Eu queria ser o cego que ressuscitou, como eu queria andar com ele em Cafarnaum. Ah, se eu pudesse estar no barco de onde ele falou. Eu queria ver os magos e a estrela em Belém, ser a mulher com esperança que nele tocou, comer do pão que só beijou na multiplicação, me reclinar junto ao seu ombro como fez João. Eu queria ser aquele de Emmaus, cujo coração ardia com Jesus. Ser um simples galileu naquele dia, para ver o meu Senhor quando subia. Eu queria, sobre as águas, também caminhar, estar naquele casamento da transformação, poder beber do vinho novo que Jesus formou, participar da pescaria que ele orientou. Eu queria, dos leprosos, ser o que voltou, e ver a luz e ouvir a voz que a Paulo transformou. Como eu queria ser capaz de aliviar a dor, daquele gravo, daquele gravo, transpassando a mão do Salvador. Eu queria em Jerusalém estar, na entrada triunfal também louvar, e no túmulo vazio constatar, que Jesus ressuscitou e vivo está. Eu queria, nem que fosse por um pouco, poder tocar e conversar com o Senhor. Eu queria, eu queria, mas eu faço, pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim. 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 Legenda Adriana Zanotto Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim Quando eu tocar os outros, toque por mim Há sempre alguém sozinho Precisando de um amigo Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim E ame por mim, Espírito Santo Ame por mim Tua unção em mim Transborde Ame por mim Corações estão feridos Só o amor Pode tocá-los Ame por mim Espírito Santo Ame por mim E fale por mim Espírito Santo Fale por mim Como um rio no deserto Fale por mim Como fonte de águas vivas Que semeiam paz e alívio Fale por mim Espírito Santo Fale por mim Minhas mãos Minhas mãos serão as tuas Sempre abençoando Meus lábios se abrirão para falar Serei como bom samaritano Para quem precisa Quero ser a tua casa Vive em mim Quero ser a tua casa Vive em mim Música Um dia apareceu o anjo do Senhor A uma menina Bendita tu serás E todos vão te achar Cheia de graça Eis que darás à luz Um santo há de nascer O Filho do Altíssimo E Ele reinará Seu reino não tem fim Seu reino é para sempre Maria então cantou E em Deus se alegrou Pela criança O anjo afirmou Contigo é o Senhor Tenha esperança O Espírito virá E te envolverá Com sua doce sombra E grande Ele será Um nome lhe darás Jesus será seu nome Hoje Jesus quer nascer E reinar em sua vida Como a Maria e o Senhor Quer lhe dar alegria Quer lhe dar alegria É só deixar o Senhor Mudar o que é Velho homem Ser boa terra E deixar Germinar a semente Hoje Jesus quer nascer E reinar em sua vida Ele quer lhe batizar Ele quer lhe batizar Com o Espírito Santo E como Jesus é rei Junto com Ele na glória Parte da glória do rei Será sua também E como Jesus é rei Junto com Ele na glória Parte da glória Parte da glória do rei Será sua também Um dia apareceu O Espírito Santo Há como eu queria tanto Que Jesus chegasse agora Porque foi que o meu amigo Se demorou A doença era tão forte Meu irmão Meu irmão não resistia No horizonte eu não via O meu Senhor Meu irmão morreu sereno Como morrem os que creem Já se passam quatro dias E Ele chegou E Ele chegou Jesus chegou Ah Senhor Ah Senhor Porque Tu não estavas Mas sei que o que pedis Deus vai te conceder Deus vai te conceder Ah Senhor Eu sei que és o Cristo O Deus que veio ao mundo Tu és o meu Senhor Tu és o meu Senhor E Jesus Jesus chorou E mandou tirar a pedra Dando graças Dando graças a seu Pai Pois quem vive nele E crê Não morrerá Nunca mais esquece o dia Pois clamou em alta voz Lázaro 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 vem para fora E Ele voltou Ressuscitou Ah Senhor Agora eu entendo Tu és a própria vida Tu és ressurreição Ah Senhor Ah Senhor Agora também creio Se a morte foi vencida Eu sei que viverei Ah Senhor Agora também creio Se a morte foi vencida Se a morte foi vencida Eu sei que viverei 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 Eu sei que viverei Viverei Junto àquela fonte Se assentou Jesus E olhando ao longe Viu alguém chegar Era uma mulher de Samaria Que ali na fonte água foi buscar Cansado da viagem Pediu Jesus Pediu mulher Oh, dá-me de beber Tu és judeu Eu sou de Samaria Como então tu pedes Água a mim Mulher, se tu soubesses Quem te fala Mulher, lhe pedirias de beber A água que eu tenho é água viva É fonte inesgotável Eu sou de viver Junto àquela fonte Se assentou Jesus E ao olhar por perto E ao olhar por perto Viu alguém gritar Era uma mulher de Samaria Que ali na fonte É Jesus Jesus, o Salvador E hoje se você está procurando A água que lhe pode saciar A água que lhe pode saciar Jesus Ele ainda é água viva Confesse a sua sede E vem viver Confesse a sua sede 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 E vem viver Amém 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 Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Fiel a Tua Palavra Ó Senhor Perfeito em Teus caminhos Meu Senhor Pois eu sei Pois eu sei quem tem o Cristo Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo o que perdimos Infinitamente mais Do que tudo o que pensamos Infinitamente mais Do que tudo o que sentimos Infinitamente mais Do que tudo o que cremos Infinitamente mais Se ela é Tua Palavra Se ela é Tua Palavra Ó Senhor Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Eu andava oprimido e derrotado Como um filho que escolheu se afastar Mas um dia decidi voltar pra casa De meu pai eu resolvi me aproximar Alguém me esperando no horizonte De braços estendidos para mim Ele vem correndo e logo me abraça Como um pai me aceita e me faz descansar Não exijo ser um filho nesta casa Já não posso nem chamá-lo de meu pai Deixa eu ser como um simples empregado Pois assim eu pelo menos viverei Mas o pai me abraça e se regozija E uma roupa nova vem me dar No meu dedo põe o anel da autoridade Como um filho ao seu lado faz ficar Música Música O Jaim do Pai está no horizonte De braços estendidos pra você Se você quiser voltar, ainda é tempo Deus é Pai e Ele vai lhe receber Se você quiser voltar, ainda é tempo Deus é Pai e Ele vai lhe receber Se você quiser voltar, ainda é tempo Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais Jesus está voltando E quando Ele voltar, a dor vai terminar E o pranto há de ter fim Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais Jesus está voltando E Ele prometeu salvar quem for fiel E quem permanecer Espere um pouco mais, se a luta aumentar E se você vacila, o Mestre nos ensina Que toda aprovação confirma a nossa fé Espere um pouco mais, Ele morreu por nós Nos dando sua vida Por causa deste amor Não há condenação pra quem está em Cristo Espere um pouco mais, irmão um pouco mais A volta dele é certa O céu vai se abrir A trompa vai se ouvir E todos verão Somente um pouco mais, caminhe um pouco mais Não perca a recompensa Ninguém ainda ouviu Ninguém ainda ouviu Nem olho algum já viu O que Ele vai lhe dar Espere um pouco mais Pra onde ir sem Deus Se Ele é a nossa vida Se apegue a palavra E se você cair Saiba pedir perdão Não perca a esperança A paz é pra você Em toda circunstância E quando o mal chegar Espere um pouco mais Jesus Está voltando Naquele tempo havia uma mulher Que há doze anos Suportava o mal Quero ficar curado E quem não quer Preciso ver-me livre Afinal Tu já sabias Do Senhor Jesus Pois saiba existe Uma esperança agora O que Ele fala é vida E te seduz Como Ele vai curando Estrada 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 Se eu lhe tocar Se eu lhe tocar Estrada 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 Era paz Estrada E que todo o que me toque Encontra em mim Fui eu, Senhor, fui eu, tive vergonha, pois tudo já gastei, não tenho prata, mas, oh Meu Deus, fiquei como quem sonha, estou curada, liberta e grata, mulher estás curada de verdade, Foi tua fé em mim que te salvou, prossegue em paz, espalha na cidade, ficaste livre, Cristo te curou. Ainda hoje o Salvador amado, está disposto a ti num dar de luz, Entrega hoje a Ele o teu fardo, e vem viver a vida, vem viver a vida, vem viver a vida com Jesus. Ainda hoje o Salvador amado, está disposto a ti num dar de luz, Bem lá dentro, profundo, no meu coração, canta um hino mais doce do amor. Como um rio de sonhos, louvando ao Senhor, traz minha alma a paz e calor. Paz, 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 preciosa paz, vem do Pai, do nosso Senhor. Sobre o vento do Espírito, eu oro ao meu Deus, em rios de canto e louvor. Que tesouro eu tenho na paz do meu Deus, bem profundo o meu coração. Bem guardado, bem guardado, bem guardado, nas asas de um Pai Criador, No Espírito de Deus, meu Senhor. Eu descanso pra sempre na paz celestial, na doçura do meu Salvador. Paz, 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 preciosa paz, Paz vem do Pai, do Nosso Senhor. Sopra o vento do Espírito, eu oro ao meu Deus. Em rios de canto e louvor. Meu amigo, precisas da paz que eu achei. Para a vida sem gozo e de dor. Em Jesus há paz que inunda de luz. Só aceite meu terno, Jesus. Paz, paz, preciosa paz. Vem do Pai, do Nosso Senhor. Sopra o vento do Espírito, eu oro ao meu Deus. Em rios de canto e louvor. 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 Em rios de canto e louvor.